Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma técnica que eu uso para estar fazendo, tirando moldes da tela do tablet. Eu já ensinei aqui como que eu faço para tirar molde da tela do celular e também já tem outro vídeo aqui como eu tiro molde da tela do tablet. Mas esse vídeo de hoje é um vídeo diferente, por quê? Porque eu vou estar ensinando você a tirar um molde grande, tá bom? Bem grande mesmo, aquele molde para você colocar, para você fazer, tipo, ir para colar em parede, se você quiser fazer um nome com a letra bem destacada, bem grande, dá para fazer também, usando essa técnica. Você dá de fazer um painel com colagem super destacada, tá bom? Usando essa técnica aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Então, para fazer isso, a gente vai estar precisando aqui de folhas. Como o nosso molde é grande, olha só o tamanho dessa folha. Eu peguei aqui, ó, eu peguei aqui quatro folhas de papel chamequinhos A4. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei essas folhas e uni elas com a fita crepe. Vocês estão, como vocês estão vendo aí, eu uni ela com a fita crepe. Como que eu fiz? Eu peguei e coloquei elas no chão, uma do ladinho da outra e uni elas com a fita crepe. Não pode colar uma em cima da outra, tá bom? Tem que ser uma do lado, unidas uma lado a lado com a outra, tá bom? Então, vamos fazer, vamos precisar aqui de quatro folhas para fazer o nosso molde. Desse tamanho que eu vou estar fazendo, mas você pode estar fazendo maior. Quanto maior o seu desenho, mais folhas você vai precisar aqui nessa união de folhas aqui, tá bom? Então, para o meu desenho eu coloquei quatro, que é para o desenho ficar bem acomodado, o molde ficar bem acomodado, depois não ficar faltando, tá bom? Então, olha só o tamanho do tablet para o tamanho da folha, então o nosso desenho vai ficar enorme. Vamos lá para o nosso passo a passo. Gente, aqui o nosso local aqui que eu estou gravando o vídeo é um pouco apertado, porque bem aqui é a mesa e bem aqui, ó, aqui está a minha mão, ó, bem aqui tem a televisão, ó. Bem aqui tem a televisão, então fica meio apertado aqui, mas nós vamos conseguir. Bem, gente, o molde que eu vou estar usando aqui para fazer esse trabalho com vocês é o molde desse bebezinho aqui, ó. Aqui, ó. No tamanho original do meu tablet, ele é desse tamanho aqui, como vocês estão vendo, ó. Desse tamanho aqui. Para fazer uma lembrancinha, alguma coisa assim, puxar para beber chá, chá de beber, já está no bom tamanho. Você já, só colocar uma folha de A4 aqui por cima, tirar o molde, pronto. Mas eu quero ele maior, porque eu não quero ele para lembrancinha. E sim, eu quero esse bebê para me estar colocando no painel, para estar enfeitando esse evento, esse baby chá. Esse chá de bebê, como vocês conhecem, como vocês costumam chamar. Aí, eu vou puxar aqui o zoom, quero fazer ele bem grande. Olha, gente, o tamanho que eu puxei é o zoom, tá vendo? Esse aqui vai ser o tamanho que eu acho que vai dar aqui nas minhas quatro folhas. Mas aí, é como eu falei, você pode estar fazendo maior, mas também tem que aumentar o número de folhas aqui, viu? Porque senão, depois, não vai caber no seu trabalho. Aí, eu venho aqui, ó. Porque eu vou fazer por parte. Primeiro, eu pego uma parte aqui do bebê. Geralmente, eu começo, quando eu vou fazer um desenho, eu começo por cima. Podia ser aqui o alfabeto, podia ser ali as letras, né? Mas eu fiz o bebê. Aí, eu pego aqui, ó. Pronto. É, eu centralizo ele aqui na folha, de modo que eu sei que eu tenho a mãozinha dele que vai vir para cá. É a mãozinha do bebê para cá, então eu tenho que centralizar a cabecinha dele para cá, porque, para o lado daqui, ainda tem a outra bandinha da cabecinha dele e o bracinho. Então, eu tenho que fazer aqui no jeito que eu sei que não vai depois estar nenhuma parte do bebezinho faltando. Aí, depois que eu fazer isso, aí eu venho, coloco aqui, ó. Vocês prestem atenção que eu botei aqui algum... Eu botei aqui um controle, mas pode ser o que vocês tiverem. Para estar firmando essa folha em cima do tablet. Para a folha não ficar se mexendo. E assim, o nosso desenho lá atrás... Ai, meu Deus. Eu vou escurecer aqui um pouquinho, gente, a imagem. Para ficar melhor para vocês, tá bom? Ficou mais ou menos. Mas dá para ver, não dá, gente? Olha, ó. Está vendo lá, ó? Como já dá de reflexo lá, ó. Do nosso bebê. Aí, eu pego o nosso controle aqui e coloco lá para me estar me firmando nele. Eu não posso, de maneira nenhuma, triscar no papel. Porque se eu triscar no papel, o desenho lá vai se mexer. E eu não quero que o desenho se mexa. Porque eu tenho que levar esse tamanho aqui até o final do trabalho, tá bom? Até o final do trabalho. Aí, eu vou colocando o controle, se a minha mão em algum momento duvide ficar atrapalhando. Mas vocês não reparem, não, tá bom? Aí, eu coloco o controle aqui, ó. Aí, eu continuo aqui riscando. Não tem problema se, às vezes, ficar torto. Porque esse aqui é só um molde. Você depois vai recortar para passar por EVA. Aí, você vai tirar o molde do olho. Porque como esse bebê vai ser bem grande, esse olho, com certeza, não vai ser de pincel, né? Vai ser de EVA também. Então, você tira o molde do olho. Sabe por que, às vezes, fica tremendo assim? Por causa que eu não posso triscar lá. Não posso. Eu tenho que pegar por cima, assim, ó. Viu, gente? Não pode triscar lá. Tá bom? Eu já fiz a primeira parte do desenho. Agora, eu tiro, né? Aqui. Eu vou para a segunda parte do desenho. Eu posso fazer... Eu posso me guiar para cá. Mas, eu posso também me guiar para baixo. Eu vou me guiar para baixo. Aí, sempre, a gente tem que usar alguma coisa como referência. Nesse caso, eu vou... Bem, gente. Aí, voltei aqui. Aconteceu aqui um pequeno problema aqui. E os técnicos. Mas, a gente já vai... A gente já resolveu. Eu estava gravando aqui, gente. De repente, o celular parou de gravar. E eu continuei aqui fazendo o vídeo pensando que estava gravando. Ele não estava gravando mais. Então, aqui. Eu vou continuando aqui para vocês, ó. Eu sempre, quando eu vou fazer esse trabalho, quando ele é muito grande, quando eu vou fazer... Como eu faço ele por partes, eu sempre procuro uma parte para me estar me guiando, tá bom? Nessa... Nessa... Nesse caso aqui, ó. Como eu fiz a primeira parte aqui da cabeça do bebê, como vocês viram... Aí, eu vim aqui para fazer a segunda parte do bebê. Aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui a orelhinha do bebê como referência. Aí, eu coloquei aqui, né? O desenho aqui, bem em cima da orelhinha do bebê... O riscado da orelha, em cima da orelhinha dele lá atrás. Aí, eu peguei e aí já risquei aqui, né? A mãozinha dele. A gente estava começando a fazer a mãozinha dele aqui, ó. Eu fiz, ó. Como vocês já perceberam. Eu já comecei a fazer aqui o riscado aqui e aqui. Agora, eu vou estar continuando aqui o nosso desenho, tá? Eu vou continuar aqui a mãozinha do bebê. Quando eu já comecei a fazer o dedão do bebê, eu vou me guiar por ele, tá bom? Espero que não aconteça o que acabou de acontecer. Porque senão, vai ficar mais complicado. Sim, aí tá. Eu vou me guiar pelo dedão do bebê. Como vocês estão vendo bem aqui, ó. Eu já risquei até aqui, ó. Fui até onde deu para me riscar. Aí, eu me guiei aqui, ó. Coloquei aqui o risco bem, bem em cima. E vou me guiar aqui, tá bom? Continuar, no caso. Gente, eu quero pedir para vocês que vocês deixem o like, tá bom? Nesse vídeo. Se você estiver gostando, deixe o like. Se não estiver gostando, deixe o like também. Não custa nada, gente. Porque o like, ele é muito importante para o YouTube sugerir meus vídeos para outras pessoas. E também, assim, eu vou estar sabendo que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Então, vamos lá, deixar o like. E se não for inscrito também, se inscreve, viu? Aí, eu tirei aqui. Aí, vamos lá para a nossa... Para essa outra parte do bebê. Eu já tenho aqui a mãozinha do bebê desenhada. Então, eu vou me guiar por ela aqui, ó. Coloco o desenho lá em cima dela e venho continuando. Coloco o controle aqui. E venho continuando aqui. E vou riscar aqui agora a perninha do bebê. Não tem segredo, gente. Depois, a primeira vez que você for fazer, você pode achar complicado. Mas aí, conforme você for fazendo, você vai pegando a prática. E depois, você vai achar super natural, tá bom? O segredo aqui é você estar sempre se guiando. Não se perder, tá bom? Aí, eu vou fazer a outra parte do bebê. Aqui. O que eu vou estar usando como referência para estar fazendo a outra parte do bebê? Eu vou estar usando o olho. Porque para fazer esse olho aqui... Para fazer o resto do nosso corpinho do bebê, eu quero estar usando o nariz como referência. Eu não fiz o nariz. Então, para fazer o narizinho, eu vou me guiar aqui pelo olho que eu risquei. Para ele estar fazendo o narizinho. Coloco o olho aqui. Risco em cima de risco e... Vou fazer o narizinho do bebê aqui só para me guiar. Volta para o outro lado. Para não me perder. Pronto. Já fiz. Agora, o que eu vou fazer? Já fiz o narizinho. Agora, eu vou me guiar aqui pelo narizinho para me fazer a outra parte. Vou colocar aqui. O narizinho em cima do narizinho. E vamos lá para a outra parte do bebê. Aqui, só vai dar de fazer aqui essa parte da cabeça. E eu vou fazer a sobrancelha. Só que o bebê não fica sem sobrancelha. Mas essa sobrancelha aqui vai ser feita de pincelha. O olho para o bebê não ficar só com o olho. Só vou fazer. Mas se fosse para me fazer o trabalho. O trabalho agora. Eu não ia fazer esse olho porque eu já ia recortar. Então, o outro olho lá já ia servir como molde. Mas eu vou fazer aqui só porque eu estou gravando para vocês. Agora, gente, eu vou estar me guiando aqui pelo olho. Eu vou me fazer essa outra parte aqui. Tá bom? Eu vou estar me guiando aqui pelo olho do bebê. Por esse olho que eu acabei de fazer. Eu vou só ribar bem aqui, gente. A coisa aqui é rapidinho. Vou comentar a coisa bem aqui. Gente, a gente que grava... A gente se vira. Como pode, né? Coloco aqui. Eu seguro aqui com o nosso controlezinho. Que é o nosso apoio aqui. E vou riscando aqui. Também. Aí pego aqui a orelha, né? Então, eu tenho aqui uma parte da orelha que dá de fazer. E assim nós vamos levando, gente. Fazendo aqui o nosso trabalho. De vez em quando vai dar isso. Agora eu vou estar sempre levantando vocês, tá bom? Mas primeiro eu vou ter que ver bem aqui. Continuar aqui. Eu vou ter... Eu vou estar me guiando aqui pelo nariz. Narizinho do bebê. Ainda estou me guiando pelo narizinho do bebê. Vamos continuar. Eu vou estar ribando vocês aqui mais um pouquinho, tá? Só mais uma vezinha. Botar o nariz em cima de o narizinho. Aí eu continuo. Vamos, vamos, vamos. Vamos continuar o nosso trabalho. Gente, eu sei que isso aqui vai ajudar muita gente, viu? Se me ajuda, eu creio que vai ajudar muita gente. Gente, se vocês tiverem dúvida, você pode perguntar nos comentários, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Falta só mais um pouquinho do nosso bebê. E pra fazer a outra parte do bebê, eu vou me guiar aqui pela orelhinha do bebê. Bem, pessoal, aí vamos lá, terminando aqui o nosso desenho, né? Eu vou aqui, pra terminar de fazer o nosso desenho, eu vou me guiar aqui pela mão dele, que eu já tinha feito, né? Coloco aqui. E vou terminar aqui de fazer o pezinho. Gente, isso aqui não tem segredo. É só vocês me guiando que vocês vão embora. Ó. Aí colocou aqui, ajeitou aqui e termina de riscar essa parte aqui do fundo do bebê. Tá bom? Pronto. Terminou, gente, viu? Terminou o nosso trabalho. Sim, terminei já de fazer o bebê. Já terminei de fazer o bebê. Mas, não é só o bebê que tem que fazer. Eu fiz só o bebê porque, se eu fosse fazer outras coisas, ia ficar o vídeo muito longo. Mas, o trabalho ainda não terminou por aqui. Porque eu ainda tenho que fazer as outras coisas do bebê. O que que é? Aqui, ó. A chupeta do bebê. Porque esse bebê, ele usa uma chupeta. Aí, eu tenho aqui que fazer o que também? O cabelo do bebê. Aqui, a outra parte da chupeta. E também, bem pra cá, você vai ter a fraldinha do bebê. Então, quer dizer, que se eu fosse fazer tudo isso aqui, esse papel, essas quatro folhas aqui, não ia dar. O que que eu ia ter que fazer? Eu tinha que fazer mais, unir mais umas duas folhas. Eu acho que mais duas folhas de papel. Pode ser separado. Unir duas folhas de papel pra tá fazendo esses moldes aqui. Entendeu? Pra tá fazendo esses moldes aqui, que é os acessórios do bebezinho, tá bom? Entendeu? Eu fiz só o bebezinho, porque foi só pra mostrar pra vocês, viu, gente? Bem, pessoal. Eu botei aqui pra mostrar pra vocês o resultado final do nosso trabalho. Final entre aspas, né, gente? Porque ainda faltou ainda os acessórios, como eu falei, do nosso bebezão. Não reparem ali a bagunça. A televisão ainda tá ligada ali. Eu botei ali, ó. Preguei essa televisão. Ela tem 41 polegadas. Olha só o tamanho do bebê que ficou pregado lá. Esse bebê, gente, ele ficou medindo 46 centímetros de altura, tá bom? 46 centímetros, tá bom? Aí é o que que vai fazer agora? Só pra recortar, né? E depois passar pro EVA. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha, comenta, se inscreve no canal se não for inscrito. E que eu me despeço de vocês, viu, gente? Tchau, tchau!